Isso lhe conduzir até o consultório do cardiologista e identificar a tempo. Outros pacientes ou atletas podem não ter essa sorte, de não ter nenhum sintoma e sua primeira manifestação já ser uma morte súbita. Esse aqui é o famoso séptor interatrial, então quando há espessamento do séptor, chama atenção no caso do atleta para aquele diagnóstico que a gente já conversou, que é a miocardiopatia hipertrófica. Essa estrutura fica espessa, alargada. No caso dele está medindo 0,7, está totalmente dentro da normalidade, que o sexo masculino é normal até 1,1 centímetro. E aqui é a parede posterior, que também é outra estrutura acometida pela miocardiopatia hipertrófica, que no caso dele 0,8 está dentro da normalidade. Com as imagens adquiridas com o auxílio da ultrassonografia, a gente tem um fácil acesso à medida do séptor interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo. Faz essas medidas e já posso descartar para o caso dele com certeza que ele não é portador do miocardiopatia hipertrófica, estando mais uma vez liberado para atividade física. O cardiologista comenta as diferenças entre o teste ergométrico e o ecocardiograma e ressalta a importância da realização de ambos antes de iniciar uma atividade física. Cada exame tem as suas limitações para avaliação global. Por exemplo, o teste ergométrico pode visualizar a presença de arritmias, curva de pressão arterial alterada. No ecocardiograma a gente não tem acesso a essas informações. Como no teste ergométrico também não consegue ver as estruturas das válvulas, nem espessamentos do séptor, por exemplo, da parede ventricular. São exames básicos da parte da cardiologia e essenciais para quem quer iniciar uma atividade física. Pois bem, ali nós vimos na matéria um exame ecocardiograma ou ecocardiográfico. Esses exames, como teste de esforço, esses exames chegam para vocês lá no núcleo de ciência do esporte, no laboratório de ciência do esporte, e a partir desses exames vocês montam o tipo de treinamento necessário para o atleta? É dessa forma que vocês trabalham? É, isso daí pode ser feito dessa forma. Mas no nosso caso específico, nós pegamos, analisamos esses dados e passamos para as equipes, para que as equipes possam tomar ciência daquilo que está acontecendo com o coração. Ou seja, a condição física daquele atleta. Exatamente. A condição cardiorrespiratória associada com a condição do coração do atleta, para ver se o atleta apresenta ou não a condição de desenvolver as partidas de futebol. Agora, nós falamos também, acho que no primeiro bloco, sobre o teste de esforço, não é? O teste ergométrico, não é isso? A minha preocupação é a seguinte, esse teste de esforço, o atleta chega, vai para a esteira, e faz rodar a esteira, e tem todo um exame, um teste que é feito ali naquele momento. Mas se o indivíduo passa mal ali, o que acontece? Porque, veja, ele está fazendo o teste para, digamos, estar mais habilitado para um esforço físico. Mas só que o teste em si já é o esforço. Bom, o necessário para que se faça esse teste de esforço é ter, no mínimo, as pessoas que estão relacionadas com esse teste, um treinamento para a parada cardíaca, tem que ter um desfibrilador, tem que ter as drogas, e o pessoal treinado para que possa ser feito a utilização desses, a utilização dessas drogas. E o importante, quando se faz um teste de esforço, é com o cardiologista, porque ali é o local, seria o melhor local para ele poder passar mal, seria aquele horário. Para ter um ataque fulminante, talvez. Ali que seria o local para que aconteça isso. Porque ali ele tem as medicações, ele tem o treinamento, ele tem tudo. No caso, quando nós vamos fazer com o atleta, a incidência desses problemas, que a maioria dos problemas que acontecem com os atletas, não é durante a realização do exercício, e sim depois. Então, para realizar o teste, quando nós vamos realizar sem a presença do médico, nós não estamos preocupados com o processo de diagnóstico. Nós estamos preocupados com o processo da capacidade funcional, da capacidade aeróbia, ou de outros marcadores relacionados com a intensidade do exercício. Essa capacidade aeróbia que você fala, é o que, assim, popularmente, como nós poderíamos entender? É a quantidade de oxigênio que a pessoa está consumindo. Então, é o seguinte, quanto maior a quantidade de oxigênio que essa pessoa consome, maior a probabilidade dela conseguir ter bons resultados, principalmente nas provas de longa duração. Então, é possível dizermos que uma atleta que tem essa capacidade aeróbia, quando é realizado o teste, toda a equipe do laboratório de ciências do esporte submete aquele teste, aquela avaliação ao treinador, e o treinador, então, sabe a capacidade que aquele atleta tem de disparar, dar um tiro de 100 metros, por exemplo, muito rápido, de correr atrás da bola. É isso que você está falando, então? É, são essas informações que, se você pegar os clubes de futebol, ou as agremiações, são a união que tem do processo da cardiologia, do pessoal da cardiologia, o pessoal da fisiologia e o pessoal da preparação física. Então, tem uma equipe toda por trás... Multidisciplinar. Que vai, exatamente, que vai fornecer esses dados, liberando ou não esses atletas para que o treinador possa trabalhar com eles. E possa exigir, na medida da, exigir a necessidade, mas na medida da potencialidade desse atleta, então. Exatamente. Qual a avaliação que você faz do ponto de vista dos atletas, é claro, é só uma hipótese, né? Mas dos atletas aqui do estado de Pernambuco, dos principais clubes do estado de Pernambuco, você acha que há um aproveitamento razoável desse atleta do ponto de vista dos exames ecocardiográficos? Ou seja, o treinador está colocando, ou os treinadores colocam de fato os atletas para realizarem as atividades esportivas, especialmente no futebol, de maneira competente? Ou seja, eles estão preparados para colocar aquele jogador na posição correta, para executar aquele tipo de partida? Então, o que a gente vê, pela amostragem que a gente vê, como eu já disse no início da matéria, se lá em São Paulo, mais de 80% das agremiações, elas não estavam preparadas, ou seja, fazer pelo menos o teste de esforço, para fazer pelo menos a ecocardiografia, tá certo? Imagina aqui no estado de Pernambuco como que vem essa situação, tá certo? Então, e o que a gente percebe, que também muitos treinadores, fisiologistas, eles não estão preparados para receber tal tipo de informação. Quer dizer, na verdade eles fazem todo um tipo de medida, de avaliação, mas para não atletas, porque é um outro ramo da fisiologia, então, a fisiologia do esforço, é isso que você está falando. Exatamente, exatamente, para poder interpretar esses dados, para poder aplicar os dados que foram obtidos. Porque aí nós estamos falando de duas coisas, um é o diagnóstico, que é passado pelo cardiologista, que vai fazer ou não, liberar ou não para atividade física, e o outro é da capacidade física, aquilo que nós citamos, que está relacionado com a capacidade aeróbica. No Centro Acadêmico de Vitória, o CAVE, que é da UFPE, vocês têm realizado algum convênio com alguns clubes, especialmente aqui do Recife? Nós fizemos algumas avaliações, nós fomos os primeiros a poder fazer as análises ecocardiográficas nas equipes, na equipe do Vitória, do futebol feminino do Vitória. Então, nós encontramos dados muito interessantes, que era a primeira vez que estava sendo lançado na literatura a comparação do coração das pessoas que não fazem nada, que nós chamamos de sedentário, com os atletas de alto nível. Você lembra de algum resultado significativo dessa... Não, resultado significativo que é impressionante o nível de condicionamento físico que as atletas estão chegando. E parece que o nível de condicionamento físico que as atletas estão chegando não difere muito dos homens, guardado as devidas proporções. Nós temos alguns dados também, que esses dados mostram a estrutura do coração das atletas com os atletas, futebol masculino com futebol feminino. O que a gente observa, de observa de antemão, é um aumento significativo da estrutura do coração desses atletas. Quer dizer, um aumento do coração é isso? Isso, que nós chamamos, que é uma hipertrofia cardíaca, que a gente chama que é fisiológica, que é diferente daquilo que foi citado anteriormente, que é o crescimento do coração de forma patológica. Agora, vocês tiveram curiosidade também de fazer essa medida, ou essas avaliações com peladeiros? Porque o peladeiro, ele vai, no final de semana, tomar cerveja, vai correr atrás da bola e se sente muito bem, com muito prazer e tal. Mas vocês tiveram curiosidade de fazer essa análise comparativa também? Isso daí, inclusive, está inserido entre um dos nossos projetos que nós queremos realizar. Com certeza, nós devemos achar alguns dados interessantes, porque a intensidade do exercício que essas pessoas atingem é muito elevada e as pessoas, muitas vezes, não estão preparadas para a realização daquele tipo de atividade. Outra curiosidade é de respeito à longevidade. O atleta é uma máxima nossa, todos nós temos que fazer atividade física, esportiva, é importante para a saúde, é importante para você fazer o lazer, enfim. A longevidade de um atleta é correspondente às suas atividades durante a sua vida profissional? Ou seja, o atleta vive mais tempo do que um cidadão comum, um não-atleta? Talvez seja até a situação contrária. O atleta, o desgaste que o atleta tem na realização dos treinamentos, hoje nós temos atletas que chegam a ter um despêndio calórico durante a realização, um gasto de energia, aproximadamente 7 mil calorias. Só para você ter uma ideia, uma pessoa sedentária que não faz atividade física, durante o dia ela pode gastar em torno de 2 mil calorias em 24 horas. E esse atleta, por dia, no treinamento, ele chega a gastar 7 mil quilocalorias, quase 4 vezes a mais do que esse indivíduo. Isso daí ele vai pagar com um preço. Está certo? E esse preço mostra que essa longevidade desse atleta, ela não vai ser acerbada. Se nós compararmos o tempo de vida de atletas e indivíduos sedentários, a gente vai observar que não tem. Porque ser atleta de alto nível, você perde muito daquilo, principalmente das modalidades individuais, você perde muito daquilo que nós chamamos da qualidade de vida. Pois bem, Ari, nós estamos encerrando o programa, eu gostaria que você tecesse as considerações finais. Bom, eu, os comentários que eu faço, principalmente as pessoas que queiram se começar a realizar atividade física, indivíduos adultos saudáveis, mais de 35 anos, não é recomendado, desde que o médico recomende que essa pessoa, diga para essa pessoa que não é necessário ela fazer. Mais de 35 anos, todas as pessoas mais de 35 anos é recomendável. Menos de 35 anos, essas pessoas saudáveis não são, não é obrigatório a realização do teste ergométrico. E o mais importante é que os atletas de alto nível, os atletas que queiram participar dos treinamentos cada vez mais intensos, que esses atletas sejam submetidos a esses exames eletro e ecocardiográficos. Tá ok. Muito obrigado, Ari, pela sua explanação aqui no Cabeça Diária. Muito obrigado mesmo, sucesso aí nos trabalhos lá no CAVE. E você pode acompanhar no próximo sábado mais um Cabeça Diária com Ciências do Esporte. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça Diária. E aí Tchau. 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 Tchau.